O que é a sua torcida? Olha que boa bola para o Jorge Henrique, a posição dele é normal, fica na cara do goleiro, Viafara! A posição do Jorge Henrique aparentemente era boa, só aparentemente, Marcília? Não era boa não, estava em posição irregular, errou o Altemir Halsman. No primeiro lance dá a impressão de que tem um jogador aqui na esquerda. O Neto Coruja, dá a impressão de que o Neto Coruja estaria dando condição de jogo, mas não estava não. Vem embora o Corinthians, Ronaldo, tocou, boa bola para Danilo! Gol! Danilo do Corinthians! Entrou no lugar do artilheiro do time, o Bruno César. Fez a tabela com o Ronaldo, recebeu o passe, aí com posição absolutamente legal, quase caindo, conseguiu bater de pé esquerdo. Brilha a estrela de Danilo na reta final do campeonato. Bola para o fundo do gol, passou pelo Viafara! O Corinthians abre o placar, Danilo, camisa 11, 1 para o Corinthians, 0 para o Vitória. Pé direito na bola, conseguiu passar pela barreira azul e o César! Foi buscar, a bola não foi bem no canto, né? Mas você vê por esse ângulo o goleiro, para ver a bola é um esforço monstruoso. Vai ver mesmo quando ela passa pela barreira. Aí foi buscar o Júlio César. Boa bola do Anderson, o juiz vai dar pênalti! O juiz vai dar penalidade máxima, a bola me pareceu que é desviado mesmo na mão do jogador do Corinthians, do Ralf. Agora se ele resolver dar cartão amarelo para o Ralf, ele vai ter que expulsar o Ralf. Marcília, olha o lance aí, pênalti! Olha lá, pênalti! E ele estava bem colocado ali, né? A visão do cima era perfeita do lance. E tem que ir de amarelo? Esse não é o lance de amarelo para mim. Autorizado o Viafara, pouca distância, partiu, pé direito na bola, gol! Viafara, do Vitória! Empata o jogo, time baiano! Viafara bate o pênalti com precisão, faz o gol de empate. Esse gol de empate muda a classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está indo agora a 64 pontos. O Fluminense que vence o São Paulo está indo a 65. Já deixou o Nino para trás. Ah, riscou para o gol, o Viafara faz a defesa. Primeiro turno do campeonato, foi 2 a 1 para o Corinthians, no Pacaembu. Danilo faz o passe para o Elias, dominou! O goleiro foi bem demais, não dava para dominar. Está rolando o segundo tempo, com 3 minutos o segundo tempo. Tem 3 minutos a menos o jogo em Barueri. Passa o Roberto Carlos, chegou no campo de ataque. De novo no Danilo, pode até bater para o gol. O Viafara caiu e fez a defesa. O Tite falou durante a semana, o Casa falou hoje. E o Danilo tem isso, ele bate no gol. Do pé, não precisa tomar muita distância. E dividiu o Chicão, perdeu a chance do Elkerson. Limpou, pode sair o gol! Júlio César foi em cima dele, a bola foi para fora! Que chance! Perdeu o Elkerson, desesperado o time do Vitória. Ele ganhou a dividida do Chicão, deu um belo corte no Willian. Com o pé esquerdo, Júlio César, salvo o Corinthians! Fica 64 a 63 a 63. Olha a chance do time do Vitória com o Adailton pegando a cara do gol. Júlio César de novo! Ele fez a defesa e depois foi para cima da marcação, foi para cima do adversário. Defesa espetacular mais uma vez. E esse lance aí, normal? Não vi nada. O Henrique. Se passar pelo Alessandro é perigo, o Júnior dominou. Driblou o goleiro, arrumou, bateu para o gol! Gol! O bandeira deu o impedimento. O bandeira deu o impedimento do Júnior. Altemir Rausman marcou o impedimento. A bola passou pelo Alessandro. O Júnior chegou disparado lá por trás. Esse ângulo é difícil. Ele marcou na hora que a bola chegou. Em Marcília. É, como se fosse o ângulo, é muito difícil. A minha impressão inicial era a diferença era legal. Tentou chegar de novo. Aí o Adailton limpou para o lado direito, para o lado esquerdo. Torce de novo para o pé direito quando chutou. Chutou por cima do gol. O globo, a gente se vê por aqui. Do Palmeiras, em Minas Gerais. Vem embora Egídio. Chegou, cruzou, tentou. O Henrique ficou na cara do gol. Saiu do gol. O Júnior e o César de novo. É escanteio. Os jogadores do Corinthians chegaram a reclamar que a bola poderia ter saído nesse lance aí. A posição é boa. E ela não saiu também. Só escanteio mesmo, né Marcinho? Exatamente. Mas não saiu mesmo. E nem havia impedimento. Também não. Cruzeiro pega então o Vasco hoje em Minas. Depois pega o Flamengo. Vem embora o Elias. Faz o lançamento para a área dentro do Yerley. Voltou a bola para o Danilo. Batou no peito. Faz. Toda a pose para bater no gol. Aí pegou muito embaixo da bola. Vou parecer que ele ia estupar a rede. Foi o que ele tentou fazer, né? Caiu na direita. Não é a boa dele. E ela estava um pouco alta. Estava um pouco alta também. Acabaram de avisar o Tite. Que estava 2 a 1. Aí ele chamou o William Moraes. Ele não sabe o terceiro ainda. Olha o time do Vitória chegando com o Henrique. Pega de novo o Júlio César. Bom, ele chamou o William Moraes, que é um atacante, quando estava 2 a 1. Agora com 3 a 1, mas ainda. Aí não tem outro jeito. Aí não tem outro jeito. Tem que botar atacante mesmo. Cruzeiro e Vasco jogam mais tarde. O time do Corinthians ainda tenta. Vem o Alessandro. Limpou para o pé esquerdo. Bateu para fora. E 3 pediam bola dentro da área. O Juscelino, o Yarley e o Elias. Ele cortou e tentou o chute. Não, o problema foi o seguinte. O Corinthians chegou em um determinado momento que tinha que acelerar o jogo. E o Vitória está mais acostumado com o calor. Termina o jogo. Um para o Vitória, um também para a equipe do Corinthians. Tchau, tchau. 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 Obrigado.